Olá meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de comprinhas Bom amores, vídeo de comprinhas, tá faltando alguns produtos que eu comprei e ainda não chegaram Mas quando chegar eu faço um outro, gravo um outro vídeo e mostro pra vocês, ok? Eu já tô precisando abrir alguns produtos, usar alguns produtos, falar sobre eles no Instagram Então eu decidi gravar esse vídeo hoje assim mesmo, sem esses outros produtos que eu tenho que mostrar Então tem produtos aleatórios, tem maquiagem, tem produtos de higiene, tem um monte de coisa, vamos lá Vou começar mostrando pra vocês esse sabonete da Eudora, que eu comprei duas caixinhas que estão promocionados no ciclo atual Não sei que dia que tu vai estar vendo esse vídeo, enfim, mas eles estão promocionados no ciclo 8 Gente, esses sabonetes são maravilhosos, muito cheirosos, limpam a pele de uma forma que deixa a pele super hidratada É incrível como você consegue sentir a hidratação na tua pele com esse sabonete, é muito maravilhoso Ele tem 96% da fórmula dele, é natural, ele é livre de parabenos, petróleos e óleo mineral Vem 5 unidades e 85 gramas e ele é de castanha, tá gente? Ó, duas caixinhas, então eu comprei 10 sabonetes Peguei aqui também da Eudora, dois produtinhos de skincare que eu uso todos, né? Que eu e meu esposo, meu esposo também usa, viu gente? Meu esposo também cuida da pele, é muito bonito de ver Dois produtinhos que a gente usa no skincare O primeiro é esse daqui, que é o anti-idade 30+, todos esses produtos da Eudora são dermoneocosméticos, tá? Então eles são dermocosméticos Esse daqui é o 30+, ele reduz sinais de envelhecimento, tem o efeito mate, tem o fator de proteção solar 30, entre vários outros benefícios, tá? Então eu uso todos os dias, durante o dia E aí a noite, esse daqui é o creme noturno nutritivo, que é o meu anti-idade noturno Que eu uso todas as noites, tá? Ele tem 10 benefícios em um produto só Ele faz a restauração profunda da pele, tá? Entre vários benefícios que ele tem Um deles é esse, fazer a restauração profunda da pele Enquanto a gente tira aí o nosso sono da beleza Ainda em Eudora, eu vou mostrar alguns produtos que eu comprei de cabelo da linha Ciage Que é uma nova linha, que é a Nutriolios É essa daqui, ó, gente Tem shampoo e condicionador Gente, eu compro bastante produto da Eudora Primeiramente, porque eu sou representante Segundo, porque eu consumo muito Eudora Eu gosto muito dos produtos, tá? Então, por isso que vocês sempre veem bastante produtos da Eudora Em vídeos de comprinhas Isso é pra quem não me acompanha há muito tempo, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês Se você quiser adquirir qualquer produto da Eudora O link da minha lojinha da Shopee Tá aqui no box de informação Só clicar que vai diretamente pra lá Caso não tenha o produto que você queira na minha lojinha Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram O link também tá aqui abaixo Agora eu tô aqui com o shampoo e o condicionador Essa linha Nutriolios é o Nutriolios Poderosos São os olhos poderosos do mundo Eles têm muitos olhos na composição E não, eles não deixam o cabelo pesado Não, eles não deixam o cabelo oleoso, tá? Hoje eu usei o shampoo e o condicionador E o Elixir, que eu já vou falar sobre ele aqui Ele é um produto pra ser usado à noite Mas também pode ser usado com o Levin E olha, gente, olha essa definição Sério, não coloquei 300 quilos de produto no cabelo Não fiquei 300 horas amassando Não dividi cabelo Não joguei pra frente Não, gente É aquela coisa rápida Que vocês sabem que eu gosto de praticidade Inclusive eu preciso fazer um vídeo Falando sobre transição capilar Como eu tô fazendo a minha finalização atualmente Porque é tudo muito rápido Claro, né? Porque eu cortei o cabelo Meu cabelo tá crescendo Então cada vez mais sai a química Mas o que eu quero falar pra vocês É que quem viu os meus vídeos de transição capilar Inclusive eu vou deixar o link da playlist aqui pra vocês No box de informação também Viu que eu passava muito produto Tipo, eu usava 300 quilos de Levin Porque eu achava que era assim que eu conseguia fazer a finalização no meu cabelo E, gente, se você tá em transição capilar Claro, você precisa acompanhar vários canais Pra você poder aprender Porque quando eu comecei a transição capilar Eu não sabia nada Então eu aprendi muito com as meninas Aqui pelo YouTube Só que se inspire Não copie Se inspira Mas vai aí adequando Vai mudando Vai vendo como o teu cabelo responde melhor Tanto a produtos Quanto a quantidade de produtos Porque eu achava que o meu cabelo Só teria definição E ficaria definido Se eu usasse 300 quilos de Levin Tá? E não é por aí Pelo menos no meu cabelo não Então tá? Então só essa dica pra vocês E essa linha Nutriolius Não, ela não deixa o cabelo pesado Não deixa o cabelo oleoso É maravilhosa Já vou dizer pra vocês que sim Ela virou a minha preferida Já é a minha linha preferida Inclusive no próximo vídeo de comprinhas Vocês verão mais um kit desse daqui Porque eu vou comprar bem completinho Pra deixar aqui no estoquinho Fazer um estoquinho Porque, gente, quando o produto é bom Tem que ser elogiado Tem jeito não E tem que fazer estoque Porque tá na promoção Essa daqui é a máscara É uma máscara de resgate Tá? Ó A promessa dessa linha, gente É nutrir os cabelos profundamente Tratar os fios rígidos E super elásticos Com complexo de olhos Milenares Gente, não Eu sempre falo minerais É milenares, tá? Essa daqui, ó É a consistência da máscara Ela é bem firmezinha Como vocês estão vendo Um outro diferencial dessa linha, gente É que ela tem um cheiro Diferente De todas as outras linhas, tá? As linhas de cabelo da Eudora Tem o mesmo cheiro A linha Seage Todas as linhas Tem o mesmo cheiro Com exceção Do combate ao frizz Que tem um cheiro diferente Mas, gente Não chega aos pés Desse cheiro aqui É muito gostoso É um cheiro presente O teu cabelo Fica Parece que tu passou perfume nele Sério, gente É um cheiro presente Então tem esse outro diferencial também Peguei esse outro produtinho aqui, gente Que é um Elixir Noturno Ele é um produto pra ser usado à noite E aí ele vai O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o seu cabelo Acorde pronto para o dia, tá? Então, é Elixir Overnight Tratamento de Resgate A mesma coisa Nutrição Deixa eu falar um pouquinho mais Sobre esse produto Então ele pode ser aplicado, né? No comprimento dos cabelos Úmidos ou secos Não precisa enxaguar Deixa o produto agindo durante a noite No dia seguinte Também não é necessário Lavar os cabelos Como o Livim Ele pode ser usado também, tá? Como o Livim E finalizador Aplicar em todo o comprimento do cabelo Úmido Após a lavagem E deixar secar como de costume Tá? E Não precisa enxaguar Então tá aqui, gente Mais um produto diferenciado Um produto Um Elixir Overnight Pode ser aplicado No teu cabelo todo E você deixar ele ali Agindo durante a noite No outro dia O teu cabelo vai estar pronto Preparado para o dia Tratado, nutrido E aí tem mais um produto Dessa linha também Que é um produto Eu achei bem diferente Eu achei bem, bem legal mesmo Que é um produto É um óleo bifásico Para cabelo, gente Olha isso aqui Ele é um óleo bifásico Ó, deixa eu mostrar aqui Para vocês Vocês estão vendo Que aqui em cima Ele é de um jeito Aqui embaixo Ele é de outro Ele é assim, ó De pump E Ele é composto por duas fases A fase de cima É rica em óleos nutritivos E a de baixo Possui ativos Que tratam E protegem os fios A fusão das duas fases Proporciona um cabelo Duas vezes mais macio Confere luminosidade E radiância Tem proteção térmica Para até 230 graus E tem antipoluição Hidrata profundamente A fibra capilar E disciplina os fios Arrepiados, tá? Ele é para cabelos Perfeitos instantaneamente Então quando vai usar Você sacode assim E vai lá e aplica, né? Porque ele fica todo homogêneo E aí você aplica Na mão, no cabelo, né? Espalha assim E gente, a mão não fica oleosa Tá? Ele é um óleo Mas a mão não fica oleosa Então é só para saber Algumas clientes minhas Estavam com dúvida Achando que o cabelo Ia ficar oleoso Pesado E não, gente Não fica, tá? Ainda em Eudora Porque assim A gente tem que exaltar Quando a gente gosta da marca Ainda em Eudora Ah, tá, gente O óleo bifásico Vem na caixinha aqui, ó Eu esqueci, tá? Ele vem dentro dessa caixinha aqui Que tem várias informações Então ainda em Eudora Eu tenho esse produtinho aqui Gente, que eu não sei Se eu já mostrei Em algum vídeo de comprinhas Eu acho que não Porque eu não estou fazendo Tanto vídeo de comprinhas assim Eu comprei esse kit aqui, ó Que é o Obsessão Por baunilha Gente, eu amo Essa linha de baunilha de Eudora Ela é muito maravilhosa Ela é muito boa O cheiro é um cheiro suave, tá? E ele tem as notas de orquídea Também aqui na composição Gente, sério Eu estou gostando tanto, ó Que do tempo que eu comprei, ó Ele já está aqui Ele já está pela metade, já Gente, ele já está na metade Ele é muito bom É um hidratante Que tem uma fragrância quente Envolvente Que traduz a mais pura baunilha Combinada com as notas de orquídea, tá? Ele tem uma identidade única mesmo Que é o que está dizendo aqui Ele é super cremoso Hidrata super a pele Mas não deixa a pele molhada, tá? Ele seca Ele hidrata a pele Mas a pele fica sequinha e cheirosa Mas com aquele toque aveludado, tá? Aquele toque hidratado E aí veio também o sabonete líquido Vocês sabem Quem me acompanha sabe Que eu não gosto de sabonete líquido Para tomar banho Mas eu coloco no display de lavar as mãos Então é para onde vai Para a pia do banheiro Para a gente lavar as mãos E ele é bem cremosinho também Bem hidratante Gente, amo essa linha Amo É na medição limitada Voltou por tempo limitado novamente Então já vou garantir mais alguns Para mim Aí, gente, tem desodorante Esse daqui que é o Dove Que eu uso Vocês sabem que eu amo esse desodorante Eu não troco ele por nada nesse mundo Eu comprei três Peguei naquela promoção do Carrefour Que você compra três e paga dois, tá? Estou aqui só com um Só para poder representá-lo mesmo Aí tem um outro produtinho Da Eudora Que eu comprei Que é essa máscara de cílios aqui A Feel a Feel Extension Eu já joguei a caixa fora Já gravei vídeo com ela, tá? Mas como eu não tinha mostrado Em vídeo de comprinhas Decidi trazer aqui Essa máscara, gente Ela é uma máscara de cílios Que proporciona alongamento E volume Com efeito De extensão de cílios Eu já usei ela uma vez E eu gostei bastante Fiquei bem impressionada Com o resultado que ela dá nos cílios Vou usar mais Vou trazer mais vídeos aqui para vocês Gente, ainda em maquiagem Tem dois corretivos Que eu comprei da Tracta Que inclusive também Já tem vídeo Aqui no canal Eu comprei Duas cores Do corretivo Radiance De Tracta Gente Esse corretivo Ele é muito Maravilhoso Ele é um corretivo De cobertura alto Então se você tem olheira Se você precisa De um corretivo De cobertura alta Investe nele Porque você não vai Se arrepender Ele é um corretivo De cobertura alta Porque ele é fininho A consistência dele É fininha A espalhabilidade dele É fácil Ele é muito maravilhoso Vocês sabem Que quando eu gosto De um produto Eu gosto mesmo Eu tenho esse daqui Na cor 03 Que é para camuflar As minhas olheiras Ele é o tom Do tom da minha pele E o 01 É para iluminar Deixar a região Aqui iluminada Então eu tenho o 03 E o 01 Esse daqui O 03 Eu comprei na Riachuelo Eu paguei 39,90 E o 01 Eu comprei no Mercado Livre E eu paguei Com frete Acho que foi 40 reais Alguma coisa assim 45 Alguma coisa assim Ainda em maquiagem Eu comprei aqui Daquela loja Que sempre faz promoção Aqui na minha cidade Um batom Da Bruna Tavares Estava promocionado Porque estava Sem embalagem Sem a caixinha O batom É esse daqui É um batom embala Gente, dizem que Essa versão aqui Do batom Essa versão Desse batom aqui Dura muito E é muito confortável Eu não sei o nome Ah, eu sei sim Gente, está aqui O nome do batom É o Isis É o Isis E ele está aqui Sem embalagem Porque eu estou vendo Aqui embaixo Que ele veio como provador Então a dona da loja Estava vendendo lá Mais em conta Mas ele não está usado E está dentro Da validade Então estou louca Para testar Mais produtos de Eudora Eu comprei mais uma sombra líquida Da linha Soul Que está promocionada Nesse ciclo 8 também Essa daqui é na cor dourado Eu já tinha a cor rosa E aí eu peguei Essa daqui na cor dourado Que é essa corzinha Aqui Nem sei se vai aparecer Né gente Porque eu sou amarela Vé amarela Mas enfim Já estou vendo Que não vou gostar muito Dessa dourado não Inclusive no vídeo De produtos reprovados Hoje eu reprovei Um produto da Eudora Um não Dois Tá Então vocês assistam Para vocês verem Que eu não sou puxar saco Da Eudora não Quando eu gosto Eu gosto Quando eu não gosto Eu não gosto Os mais produtinhos da Eudora Tem esses dois Glosses labial Da linha Glam Que são lançamento Esses glosses São os glosses Trat com ácido hialurônico E a promessa é Ter lábios Glossificados Será que essa palavra existe? Glossificado? Acabei de inventar Então a ideia é ter Lábios glossificados Com cor Porque são glosses Que tem cor E ele tem Uma ação de Aumentar os seus lábios Então quando você aplica Dá a sensação De aquele formigamento Aquela sensação Mentolada Sabe? Porque diz que dá Uma aumentada nos lábios Não sei Eu ainda não usei Vou testar aqui com vocês Em vídeo Porque eu sei que vocês amam Quando eu testo Produtos novos Então eu vou gravar Um vídeo de produtos novos Estou esperando mais uma caixinha De comprinhas chegar Para a gente fazer um vídeo Bem bacana De ter primeiras impressões Outro diferencial Desse batom É que ele tem ácido Hialurônico Na composição Então teremos lábios Então teremos lábios Bem hidratados Esse daqui É na cor Deixa eu ver Avelã sutil Esse daqui E esse daqui É na cor Rosé natural Tá? Então temos mais Dois glosses aqui Para a coleção De Elizabeth Temos mais Três itens De maquiagem São três pincéis Que eu comprei Na mesma loja Que eu comprei Esse batomzinho aqui Mas gente Eu não lembro o preço Eu acho que Esse era 15 Esse era 15 E esse era 18 Tá? Eu acho que foi isso Promoção mesmo Porque ela está se desfazendo De alguns produtos Tipo Dye Makeup Eu acho que ela não vai mais Trabalhar com os pincéis Da Dye Makeup Que são pincéis Com valor alto Então por isso Que eu comprei Porque são pincéis Maravilhosos São pincéis profissionais Mas o valor deles É um valor mais Alto mesmo Então eu peguei Esse daqui Que é um pincel Que a gente chama De pincel leque Que é esse daqui É o F50 Eu vou começar A usar para aplicar blush Que eu estou aprendendo Com o Adam O Adam Mitch Eu falei Smith Em algum outro vídeo Gente Mas é Adam Mitch Então eu estou aprendendo Com ele E ele aplica blush Com esse pincelzinho Aqui Então não sei Vamos ver Pincel é sempre maravilhoso A gente usa para tudo Pode aplicar também Iluminador Quando eu fiz curso De maquiagem Eu aprendi que Esse pincel aqui É para aplicar Iluminador Tá bom O outro pincel Que eu peguei Gente Foi esse daqui É o 120 Que ela vendeu Dizendo que é um pincel Maravilhoso Para fazer delineado Só que eu vou usar ele Para esfumar Aqui abaixo Aplicar sombra Para aplicar Eu uso para tudo Vou usar para delineado Também E o último pincel Que eu peguei com ela Foi o P32 Que é esse pincelzinho Aqui Ó Da Makeup Também Gente Foi muito Muito bom O preço Sério Foi muito bom E ele tem Essas cerdas Aqui Ele é excelente Para aplicar corretivo De forma mais Acentuada De forma assim Mais localizada Ele serve para aplicar Hidratante Também Aqui na área Dos olhos Aplicar Aqueles primer Nos olhos Enfim Gente Pincel Amo Amo Pincel Bom Gente Eu vou finalizar Esse vídeo Mostrando alguns produtos Tipo De papo calcinha Tá Vou mostrar esses produtos Aqui no vídeo De comprinhas Porque eles fazem parte Das minhas comprinhas De junho Mas vai ter aquele vídeo Papo calcinha Falando sobre menstruação E eu vou fazer um vídeo Depois A parte Mostrando E falando Sobre cada um Desses produtos Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Eu comprei O coletor menstrual Quem ainda não assistiu O vídeo Onde eu falo Que eu ia parar De tomar anticoncepcional E pra quem não sabe Eu tomava anticoncepcional Contínuo Então eu não menstruava Eu já tava sem menstruar A gente ficou Uns 3 anos Ou até mais Não lembro Realmente eu não lembro Então quem ainda não assistiu Esse vídeo Eu vou deixar o link Aqui no card No box de informação Assiste Tá bem bacana Pra você ficar atualizada Porque depois virão Vídeos falando Só sobre esse coletor menstrual Aqui Que eu comprei Agora em junho E eu já usei Tá gente Então eu já tenho Opinião formada Sobre esse produto Aguardem que virá vídeo Aqui pro canal Esse que eu comprei Foi o da Fleurity Acho que é assim que fala Fleurity É um coletor menstrual De silicone Ele tem um design Inovador É BPA free É bisfenol free É reutilizável Fácil de usar Esse que eu comprei É o tipo 1 É esse daqui Que é pra quem tem Mais de 30 anos E pra quem já teve filho Então pra quem já foi gestante Tá Então tá aqui Para mulheres com mais de 30 anos E Ou Que já foram gestantes O menstrual Ele é econômico Dura Tá dizendo aqui Que dura 3 anos Deixa o pH Da vagina Da região interna Equilibrado E nos proporciona liberdade Tipo aí tem aqui Um desenho de uma moça Treinando Aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Vou dar o zoom aí Pra vocês conseguirem ver Assistam o vídeo Onde eu vou falar só Sobre o coletor Menstrual Esse daqui da Fleurity Vem dois coletores Então eles vêm assim Ó No saquinho Eles vêm nesse saquinho aqui Que é pra A gente deixar guardado mesmo Depois que a gente Reutilizar Deixar o coletor Guardadinho aqui Nesse saquinho Porque ele precisa ficar Num saquinho respirável Tá E o coletor É esse daqui Claro que não é esse Que eu usei Esse daqui eu ainda não usei Eu usei o da outra cor Que vem esse rosa E um roxo escuro Então eu usei o roxo Vem o manual de instrução Aqui também Dentro da caixa Tá Eu paguei nesse coletor menstrual Gente Eu paguei nessa caixinha aqui Com dois coletores R$66,90 Na farmácia Aqui em frente De casa Tá Olhei no site Tava com preço mais caro Tinha uma outra farmácia Um pouco mais longe Da minha casa Tava R$99,90 Então se você tem Essa intenção Curiosidade Vontade de comprar Pesquisa antes de comprar Pra você Comprar com valor mais acessível Bom E o último produto Gente Eu vou meio que fazer Um unboxing aqui com vocês Porque ele está Fechadinho Gente Que também está envolvendo Menstruação Eu comprei aqui As calcinhas Da marca PEN Só como elas vêm Gente Olha como elas vêm Vieram Vieram nesse saquinho Que parece um saco de pão Aí ó Pra você abrir Você rasga Aqui Sério gente Eu não abri Meu marido Falou Você não vai abrir Não Falei não Eu vou abrir Porque eu vou fazer vídeo De comprinhas Eu quero abrir Com as meninas No vídeo Você está curiosa Eu falei Tome E não Mas aguento Enfim Não estava tão curiosa Não Ai gente Que cheirinho bom Vem um cheirinho de limpeza Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que vem Os produtinhos aqui dentro Ó Então vieram assim Tem as três calcinhas Que eu escolhi Tem um saquinho Aqui também Ó Que é um saquinho Que a gente Ai gente Que cheiroso Sério É muito cheiroso Que é um saquinho Que a gente vai Que a gente usa Pra colocar a calcinha dentro E lavar na máquina de lavar Pra não estragar a calcinha Aqui dentro tem a nota Fiscal Que dá pra ver que é com papel Reutilizado Papel reciclável Aqui eu tenho mais alguns Algumas informações Folderzinhos Acho que de informação E vamos para as calcinhas Eu escolhi três modelos No site da Pentes Quando você faz o seu cadastro Lá você tem várias opções Pra isso que você pode escolher Alguns kits Que basicamente Eles já deixam montado Você escolhe por fluxo também Se teu fluxo é leve Moderado Ou intenso E Ou você pode escolher os kits Ou você pode escolher As calcinhas avulso Eu optei por escolher avulso Tá Então eu peguei Essa daqui ó Que foi uma Que é uma parceria da Pentes Com a Sempre Livre Que é Pentes E Sempre Livre Essa é pra um fluxo moderado Eu peguei na cor preta E é a calcinha É absorvente Reutilizável Aqui atrás tem algumas informações Eu vou fazer um vídeo falando Só sobre elas também Tá Deixa eu mostrar aqui a calcinha Pra vocês Peguei no tamanho M Eu falei pra vocês Ainda bem que eu peguei no tamanho M Porque ela é bem Grande Eu ia pegar no tamanho G Como eu estou emagrecendo Gente Eu Decidi pegar M Tá Porque eu perdi algumas medidas Perdi peso Eu consigo ver isso Em algumas roupas Calças Jeans Principalmente Então eu decidi pegar no tamanho M Tá Então ela é assim Parece ser bem confortável Olha gente Bem grandona Gente Nos vídeos não dá pra ter noção Cara Sério Não dá pra ter noção Do tamanho E aí Ela tem a parte Aqui de dentro Que vai absorver O sangue O teu Tua menstruação E ela vem com esse papelzinho aqui Deixa eu ver o que que tá escrito aqui Cuide da sua penha Você tá ensinando como lavar Não usar secadora Ah tá Prove por cima da peça íntima E não retire o adesivo Se quiser trocar Então a gente prova aqui Por cima da calcinha que eu já tô Não tira o adesivo Porque aí se eu quiser trocar Eu posso trocar Tá Se o tamanho não ficar bom O outro modelo que eu escolhi Foi também Uma calcinha Não essa De fluxo intenso Eu escolhi Essa aqui Que é uma calcinha De fluxo intenso Essa é da Pense Não é de parceria Com ninguém Aqui atrás Ela é diferente Da calcinha Da Sempre Livre Tem informações Diferentes Essa daqui Eu peguei também No tamanho M E também na cor preta Elas não tem cheiro Eu peguei Esse modelo aqui Que é o modelo maior Peguei também No tamanho M Eu falei pra vocês Gente Ainda bem Que eu peguei No tamanho M Porque sério Se eu pegasse no tamanho G Acho que ia ficar grande E aí se tu pega Uma calcinha absorvente Grande Que fique maior Que o devido Acredito eu Que vaze Eu assisti vários vídeos Antes de comprar Essa daqui É a parte Que absorve Também tem um papelzinho Caso precise de troca E a última calcinha Que eu vou mostrar Aqui pra vocês É a Pants Dreamer Essa daqui Que é pra fluxo intensíssimo Na verdade É uma calcinha noturna Então Ela tem Ela tá aqui Que é uma calcinha Pra fluxo noturno Peguei também Na cor M E essa Peguei no tamanho M Também E a cor que eu peguei Foi na cor azul e rosa Aqui tá a parte de trás Também com várias informações Deixa eu abrir aqui Olha gente Essa daqui Ai que bonitinha Gente olha que gracinha Parece um shortinho Essa daqui É a calcinha De fluxo noturno Tamanho M Gente é grande Cara que bom Que eu peguei M Não vou precisar trocar Olha que linda Gente peguei nesse tom Azul marinho Com rosa Ó a parte pra absorver Vem até aqui atrás Da Pants Noturna Ó e aqui Vem a parte de dentro Gente adorei Agora só falta usar Só que agora Só no próximo ciclo né Porque o meu ciclo Acabou ontem Então agora Só no próximo ciclo Aguardem vídeo Que eu vou Trazer vídeo falando Só sobre Os coletores menstruais Tá esse que eu tô usando Da Fleurity O coletor menstrual Eu usei Já usei no primeiro Meu primeiro dia de fluxo Já botei pra jogo Já usei Então já Já tenho uma opinião formada Já posso falar sobre ele Vou fazer um vídeo Falando somente Sobre ele Como foi minha experiência É Vou fazer um vídeo Falando também Como foi né O meu ciclo menstrual Como foi a volta E tudo mais E depois que eu usar As Pants Eu vou fazer um vídeo Falando só sobre As Pants Tá Então é isso Meus amores Esse é o vídeo De comprinhas de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa bastante joinha Pra eu saber Que vocês estão curtindo Que vocês estão gostando Aqui do conteúdo Aqui do canal Se inscreve no canal O link tá aqui O link não O botão tá aqui Abaixo Pra você apertar E se inscrever Deixa o seu comentário Aqui abaixo também Beijo Até o próximo vídeo Tchau